Rafael vai descer, ele tá um pouco mal porque as fãs esperam Rafael não é Chico, mas vai descer, né? Puta que eu pari Por isso que a gente tem que fazer o segundo turno, entendeu? Segundo turno, agora eu vou encontrar com o povo ali, né? Ele já está estendido, gente, por favor Sinto o mundo, gente, meu amor de Deus! Sinto o mundo, calma, calma, calma Ele vai falar com vocês depois, ele vai falar com vocês depois Caraca, uma exclusiva, uma exclusiva Não, não, gente, assim não Como é que você chamou aquele programa? Pra TV Dog? Valeu, valeu, garoto Beijo Beijo nessa bunda, hein? Menino bonito, hein?